Se não ocorrer o derrame de lucidez, é variações de sofrimento assistido. É o que tem pra nós. Se não ocorrer esse derrame, nossa vida vai ser um saltitar de dependência em dependência falsa. De fuga em fuga, de tentativa de alívio em tentativa de alívio. E continuaremos escravos de uma infinidade de medos. Vários já conhecidos, identificados por nós, outros tão profundos que nem ainda os identificamos. E uma das principais fugas que nós acabamos não percebendo como fuga, é o próprio exercício do pensamento pra tentar causar o esclarecimento libertário. Então, perceber que esse pensamento nosso é uma forma de fuga, uma tentativa de fuga, e que não apresenta resposta, é algo que me parece essencial pra quem sabe se manifestar o momento do insight, do derrame, que tá fora da estrutura do pensamento. Desse derrame de lucidez que tá fora da esfera do pensamento. Que é sempre limitado, que é sempre condicionado, que é sempre dependente de circunstâncias. Porque toda reflexão feita pelo pensamento, ela não vai produzir a clareza, porque essa estrutura do pensamento tá fundamentada no medo. Então, como nos apresenta a experiência desse exercício da prática da observação passiva, o máximo que nós podemos fazer é tentar nos manter sóbrios, observando, sentindo cada manifestação da estrutura, cada manifestação do pensamento, cada manifestação da emoção, cada manifestação do sentimento, de forma muito passiva, sem se identificar com nada daquilo. Vê, porque nesse movimento nós vamos cada vez mais entendendo o medo, compreendendo esses medos, e não deixando que essas ondas de medo nos dominem, que essas ondas de ansiedade nos dominem, que essas ondas de vazio, de angústia nos dominem. Mas isso é só uma neutralização de momento por momento. Não produz liberdade. A liberdade só será possível se esse mecanismo do pensamento, que tem sua base no medo, silenciar, colapsar por si mesmo. Porque qualquer ação calculada para tentar silenciar essa mente, se tornará em mais uma forma de dependência falsa. Portanto, será apenas mais um mecanismo para retroalimentar essa rede fundamentada no medo. Então, é assistir cada filme que passa na tela do mental e do emocional e do sensorial, tendo consciência de que você não é parte desse filme. Isso aí é apenas um filme, que está sendo movimentado pelos condicionamentos, pelos medos. Isso produz o distanciamento que impede que esses filmes dominem a nossa ação. Então, fica muito claro para nós que, do mesmo modo que nós não fomos responsáveis pela implantação dos condicionamentos, dos medos e das dependências psicológicas em nós, nós também não vamos ser responsáveis pela libertação, pela talvez possível libertação dos mesmos. Isso tem que vir sem qualquer subterfúgio dessa própria estrutura que se vê limitada e que anseia por libertação, por plenitude de expressão, por plenitude de ser. Uma estrutura afetada pelo medo nunca saberá o que é a ação libertária. Essa é a impotência mais difícil de ser aceita pela mente humana, pela estrutura mental e emocional humana. E como já vimos, que para qualquer vício ou para qualquer comportamento obsessivo compulsivo, não tem a mínima possibilidade de início de recuperação, enquanto não essa aceitação da total impotência do indivíduo para libertar a si mesmo. Então, levar isso para o nível da libertação total é a impotência mais difícil de ser aceita. A mente sempre vai estar sugerindo alguma ação. E é justamente a identificação com essa sugestão que impossibilita talvez um estado de repouso onde, quem sabe, o derrame de lucidez possa ocorrer.